Ai que eu sou bandida Olha quem chegou aqui Veio querendo de novo Tava julgando o prato Agora digo pro povo Fale pra não me mandar Mensagei no celular Já cansei da sua cara Chega, sai pra lá Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Só quero dar uma só Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Só quero dar uma só Vem que eu tô solteira Hoje eu tô que tão Tu na bagaceira Todos dias seis do céu Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tão Ai que eu dou Ai que eu dou Vou eu seu璃 Ai que eu dou Chice is tudo Por que pado no corlandô Música Obrigado.